Resumão Tititi, capítulos da novela de 17 de maio a 21 de maio 2021, reprise da novela Vale a pena ver de novo, fique por dentro dos próximos capítulos da novela da Globo. Novela Tititi, resumo da semanal. Resumo Tititi, capítulo 36, segunda, 17 de maio. O porteiro Zé Carlos assume que é o admirador secreto de Valkyria. Valdete descobre que Cecília era Vedete. Marcela se desentende com Gustavo e sai de casa. Lutice declara para Valkyria. Jorgito diz a Rebeca que vai trabalhar na fábrica para conquistar o respeito de Desiree. Edgar tenta encontrar Marcela. Breno descobre que Rebeca vai ao churrasco de aniversário de Gino. Clotilde chega ao ateliê de Victor Valentim. Jorgito ajuda Amanda com a mudança para o apartamento das modelos e aproveita para se aproximar de Desiree. Armandinho vê Desiree conversando com Jorgito na portaria do prédio. Clotilde derrama vinho na roupa de Valentim e consegue fotografá-lo numa situação constrangedora. Ari Clenes percebe que caiu numa armação de Jaques e pede ajuda de Marta para evitar que seja descoberto. Marta invade o ateliê de Jaques. Gustavo conta para Bruna que Marcela fugiu de casa e ela passa mal. Rosário, Clotilde e Jaqueline veem as fotos de Valentim enquanto Jaques conversa em particular com Marta. Jaques insinua que Marta foi procurá-lo porque ainda gosta dele. Marta se defende de Jaques e escapa levando a câmera com as fotos de Valentim. Lutice e Valkyria namoram. Jaques descobre que a câmera sumiu. Edgar encontra Marcela no parque onde os dois costumavam ir. Edgar conta para Marcela que irá desmanchar seu noivado com Camila para ficar com ela. Ari Clenes, Chico, Marta e Nicole comemoram a contratação das novas costureiras. Lutice conta para Gabriela que se acertou com Valkyria. Camila ouve Rebeca dizer que Orlando pretendia deixar a família na miséria para fugir com outra mulher. Julinho vê Edgar beijando Marcela. Ari Clenes pede para reatar o casamento com Susana. Edgar chega à casa de Rebeca para terminar com Camila e encontra a noiva desolada. Jaques vai à casa de Marta. Resumo Tititi, capítulo 37, terça, 18 de maio. Marta admite que trabalha para Victor Valentim e Jaques estranha o fato do estilista ter contratado as costureiras da vila. Susana não aceita reatar com Ari Clenes. Edgar não tem coragem de terminar o noivado com Camila. Jaqueline se muda para um dos apartamentos de Jaques. Edgar confeça a Marcela que não conseguiu terminar o noivado, mas garante que não se casará com Camila. Gabriela sofre ao pensar em Lutice e Marta tenta confortá-la. Lutice revela para Ari Clenes que está namorando Valkyria, mas não conta que ela é filha de Jaques. A agência Lugar Modeus escala de Zireia e a manda para um desfile. Marcela sugere que Edgar se acerte com Camila. Doutor Queiroz acha umas fotos antigas de Cecília na internet e mostra para Ari Clenes. Ele suspeita de que Ceci Esplendor e seja o nome artístico de Cecília. Ari Lenes conversa com Cecília na tentativa de descobrir mais detalhes sobre o seu passado. Desireia encontra Armandinho no churrasco de Gino. Rebeca chega ao churrasco e troca o Liares com Gino. Jaques vai à casa de Ari Clenes para tentar desvendar qual é a sua relação com Victor Valentim. Ari Clenes inventa uma história e diz que foi procurado por Victor Valentim e intimida Jaques. Jorgito apresenta Amanda e diz iréi para Rebeca. Lutimente para Valkyria sobre o nome de seu pai. Ari Clenes arma um plano para sabotar o vestido de Luisa Bruner, que usará uma roupa assinada por Jaques. Gino é surpreendido por uma mulher desconhecida que finge ser uma ex-namorada. Enciumada, Rebeca vai embora da desta. Breno comemora o sucesso de seu plano. Thais descobre o acordo entre Jorgito e Amanda e ameaça revelar toda a verdade para Desiree. Lutti conta para Susana que está namorando a filha de Jaques. Jaques chega na moda Brasil e flagra Lutti com Susana, mas não percebe a ligação entre os dois. Edgar volta a trabalhar na agência e Luisa fica aliviada. Marta termina os ajustes no vestido que seria de Elpi e entrega para Ari Clenes. Chico entrega o vestido para Desiree, ajudará Ari Clenes a se vingar de Jaques. Clotilde usa um modelo de Jaques Leclair para ir ao desfile com Luisa Bruner. Ari Clenes espera pelo seu grande golpe a Jaques. Gente, confira tudo isso e muito mais, aqui no portal Bota no Ar, sua TV no YouTube, fofocas, novelas, curiosidades e dicas. Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e ficar por dentro das novidades aqui no canal. Resumo Tititi, capítulo 38, quarta, 19 de maio. Desiree se prepara para desfilar. Ari Clenes tem uma ideia ao saber que Lutti vai trabalhar no desfile. Luisa Brunetti usa o vestido de Jaques Leclair e é elogiada por Stella. Thaísa é convidada para substituir uma das modelos. Chico e Nicole assistem ao desfile pelo computador e Armandinho os acompanha. Desiree cai na passarela, mas se levanta e é ovacionada pela plateia. Amanda inventa que Clotilde roubou sua bolsa e consegue afastá-la, de Luisa Bruner. Desiree derrama vinho no vestido de Luisa Brunetti e lhe oferece um vestido de Victor Valentim para encerrar o evento. Ari Clenes vê a modelo com seu vestido e comemora. Clotilde fica furiosa ao receber um bilhete de Victor Valentim. Bruna repreende Edgar ao vê-la assistindo a um filme com Marcela no quarto. Ari Clenes afirma que a guerra contra Jaques começou. Resumo Titi, capítulo 39, quinta, 20 de maio. Beatrice M. anuncia em seu blog que Victor Valentim venceu a disputa com Jaques Leclair e Ari Clenes comemora. Desiree lê os elogios de Beatrice M. a sua participação no desfile e Dorinha admite que a modelo tem talento. Stella afirma que a moda Brasil não tem mais como ignorar Victor Valentim e Susana se oferece para fazer uma matéria com ele. Bruna sugere que Edgar se mude para um flete até o casamento. Edgar avisa a Marcela que vai sair de casa e que a está esperando no flete. Jaques se revolta com as artimanhas e de Valentim e desconfia de todos à sua volta. Taísa chama Armandinho para consertar um encanamento em sua casa. Cecília conta para Ari Clenes que teve um filho. Depois de conversar com o Jorgito, Rebeca procura Edgar. Armandinho sai furioso da casa de Taísa e encontra Desiree. Rebeca pergunta a Bruna se existe algo entre Edgar e Marcela. Jaqueline vai à casa de Marta e mancha todos os tecidos com vinho. Jaqueline vê Ari Clenes. Marta e Nicole veem Jaqueline na porta da casa de Ari Clenes e a intimidam. Taísa percebe o clima de romance entre Desiree e Armandinho. Ari Clenes resolve usar os tecidos manchados por Jaqueline para fazer sua coleção e avisa a Marta que Valentim pagará seu prejuízo. Rebeca conta para Camila que Edgar se mudou para um flat. Jaqueline revela que se vingou da equipe de Valentim e Jaques teme uma represália do rival. Ari Clenes observa o ateliê de Jaques quando é surpreendido por Rosário, que o confunde com Robert Val. Rosário convida Ari Clenes para entrar no ateliê e ele invade o escritório de Jaques. Armandinho passa a tarde com Desiree. Luís a visita Edgar no flat e tenta reatar o romance deles. Marcela comunica a Bruna e Gustavo que vai embora da mansão. Ari Clenes leva a Luthi para conhecer Cecília e ela se emociona. Jaques encontra seu escritório revirado por Victor Valentim. Resumo Tititi, capítulo 40, sexta, 21 de maio. Ari Clenes sugere que Cecília tente reencontrar seu filho e promete lhe fazer um vestido. Jaques questiona Jaqueline, Clotilde e Rosário sobre a invasão em seu escritório e insinua que uma das três o traiu. Gustavo e Bruna convencem Marcela a permanecer na mansão. Luthi acusa o pai de se aproveitar da loucura de Cecília. Susana pede a Ari Clenes que Victor Valentim lhe conceda uma entrevista exclusiva. Susana encontra um vestido de boneca na casa de Ari Clenes e pressiona Luthi a lhe contar quem fez. Gino acusa Breno pelo escândalo em seu churrasco. Jaques acredita que Clotilde seja espiã e a demite. Dona mocinha entrega um colar a Armandinho e pede que ele dê a mulher com quem quer se casar. Thaísa resolve ter aulas com Dorinha e Amanda se aborrece. Jaques flagra Ari Clenes carregando sacolas de tecidos com Marte e pergunta se ele trabalha para Victor Valentim. Susana é recebida por Victor Valentim. Clotilde descobre que Rosário levou um estranho ao ateliê e exige que ela conte para Jaques. Susana entrevista a Victor Valentim e tenta resistir a seu charme. Thaísa é assediada por Marcão e Lipe a defende. Victor Valentim beija Susana. Susana desperta ao lado de Ari Clenes e foge. Camila pede para Luís acompanhar Edgar na prova do terno de casamento. Francis convida Desiree para ser capa da moda Brasil. Armandinho decide entregar o colar de Dona Mocinha para Desiree. Edgar fica nervoso ao experimentar o terno do casamento. Ari Clenes entrega o croquido vestido de Cecília para Marta e pede que seja a sua prioridade. Jaqueline exige que Jaques peça perdão a Clotilde e a readmita. Jorgito marca um encontro com Desiree, mas Armandinho aparece. Jaques procura Clotilde e suplica que ela volte a trabalhar com ele. Valkyrie aparece na casa de Lutia e é recebida por Ari Clenes. Edgar beija Marcela e Luísa flagra as dois juntos. Gente, confira tudo isso e muito mais, aqui no portal Bota no Ar, sua TV no YouTube, fofocas, novelas, curiosidades e dicas. Gente aqui no portal Bota no Ar, tem vídeo todo dia. Se inscreva, curta e compartilhe e acompanhe tudo o que está rolando no mundo das celebridades e das novelas. Beijos no coração.